Salve, espero que você esteja bem. Esse é o terceiro vídeo da série chamada A Crise Estrutural ou Fundamental da Nossa Cultura Ocidental. Espero que você esteja gostando da série. Bem, nós já falamos da Grécia Antiga, já falamos da Cristandade Medieval e hoje vamos falar do Renascimento. Esse período do Renascimento é muito curioso. Ele vai do Tretiento, passando pelo Quatro Tinto e pelo Quinquetiento. Portanto, há um consenso mínimo de três séculos desse período que ele vai desde o século XIV até o século XVI, pelo menos. Bom, o que ocorre nesse período do Renascimento? Há aqui uma forte oposição à Cristandade Medieval, sobretudo a ideia do teocentrismo e ao modelo econômico do feudalismo. Você tem aí uma classe social nova que está surgindo, que é a burguesia. Essa burguesia tem esse nome justamente porque saem dos feudos, muitos camponeses, muitos estrangeiros, não circulam mais nos feudos, não moram mais nos feudos e retornam para as cidades que haviam sido abandonadas a partir do domínio do Império Romano, em grande parte. Então, eles retomam a organização social metropolitana, por assim dizer, ou da cidade mesmo. E cidade é burgo, vem do burgo, a tradução de cidade aí é burgo, ou a tradução de burgo é cidade. Enfim, então, voltando para as cidades, eles começam a restabelecer uma nova forma de organização social, econômica e política. A partir, já a divisão entre alta idade média e baixa idade média se dá por conta disso, ali no ano 500 e pouquinho, no ano 600, você tem um avanço muito grande do mercantilismo e essa reorganização social. Aqui, no século XIII, sobretudo, século XIV, você já tem essa organização social bem estabelecida. Por assim dizer, estão estabelecendo na cidade, mas você tem uma coisa muito interessante nesse período, que é o quê? A convivência entre a burguesia ascendente, enquanto uma forma republicana, uma nova forma de organização social, com a economia do mercantilismo muito forte, e as relações comerciais se dando ali. Portanto, você tem um etos burguês já aqui em consolidação, mas, ao mesmo tempo, você ainda tem uma igreja da cristandade muito forte na sua organização monárquica, na sua economia feudal, e você tem também uma monarquia já não adepta à cristandade, também como crítica da cristandade, uma monarquia se secularizando. Então, você tem esses três tipos de organização aqui, três tipos de organizações aqui muito fortes, convivendo nesse período. Essa é uma grande riqueza cultural da nossa cultura, que é pouquíssima explorada. Então, nós, ao estudarmos um pouquinho mais a fundo, nós percebemos, primeiro, porque o nome Renascimento, Renascimento porque se retoma algumas ideias do período clássico da nossa cultura, que é a Grécia e Roma Antiga, sobretudo a Grécia Antiga. Agora, por que essa retomada é feita? A partir do século X, sobretudo, há um grande fluxo migratório de Grécia e Roma para os outros países da Europa, porque a Europa está crescendo comercialmente, geopoliticamente, e também porque há ataques de outros povos ali à Grécia e Roma. Então, há um fluxo migratório, um refúgio muito grande, de gregos e romanos para o restante dos países da Europa, sobretudo, França e Inglaterra, onde essas reflexões vão se dar muito a fundo. E, claro, ali para o centro da Itália, sobretudo Florença e Roma. Então, vejam, o Renascimento, portanto, ele nasce em oposição à Cristandade Medieval, retomando alguns conceitos da Idade Antiga, de Grécia e Roma Antiga. Portanto, há essa convivência múltipla de, pelo menos, três etos muito fortes, que é a burguesia ascendente, a monarquia da Cristandade e a monarquia não cristã. Mas você tem algumas outras peculiaridades muito interessantes de serem estudadas, como, por exemplo, as guildas ou as fraternidades, não com esse nome totalmente, mas com o nome de guildas mesmo, que são grupos econômicos que se gestam a partir de uma fraternidade entre eles, onde uns comercializam com os outros e se associam para poderem gerar as suas vidas. Então, esse período é muito interessante, economicamente, politicamente e culturalmente. Culturalmente falando, há aqui a ascensão muito forte da burguesia, enquanto classe social dominante, com o seu mercantilismo e com a sua organização política republicana. E há também uma grande, não poderia dizer assim, uma grande oposição de muitos padres da própria igreja da Cristandade ao que a Cristandade se tornou. Se você quiser entender um pouco mais dessa época, eu sugiro aí, dentre vários livros que eu poderia sugerir, eu sugiro dois filmes aí, os Borges e os Médici, que são também livros. Ali você tem, de forma muito interessante, a partir de perceber o avanço dessas famílias nesse período, você tem um retrato muito interessante, um retrato estético, um retrato literário e estético, portanto, muito interessante sobre como se organizavam esses três etos e algumas peculiaridades aí nessa época, tudo bem? Enfim, então, no Renascimento, há aqui uma grande imposição, uma grande autodeterminação da alteridade do outro. Se nós pensarmos que a Cristandade medieval era ali o etos hegemônico, e, no entanto, ela está perdendo lugar para uma burguesia, assim, acedente, nós percebemos que há, nessa fragilização da hegemonia, uma abertura ao outro. Não vamos dizer aqui uma abertura consciente e uma abertura desejada, não, muito pelo contrário, você tem aqui a Inquisição ainda, muito forte, etc., mas você já tem o acolhimento de diversas influências, diversas novidades culturais dentro da cultura hegemônica, inclusive. Então, você tem... Eu gosto de pegar dois paradigmas aí, dois paradigmas, sobretudo aí, duas personalidades desse período para poder retratar bem isso. Você tem Galileu Galilei de um lado e, logo depois, você tem Leonardo da Vinci de outro. Galileu Galilei retrata ali um grande avanço científico e matemático nesse período. Há um avanço do conhecimento, um avanço da epistemologia como um todo, a partir das diversas descobertas, sobretudo de Kepler, do heliocentrismo e, portanto, não é a Terra o centro do mundo, e, por isso, ele foi extremamente condenado. E todos que Galileu Galilei também, mas, para dizer, há um avanço científico aí contra o heliocentrismo, sobretudo, mas também contra a ideia de que Deus explica tudo, tudo que vem junto com o heliocentrismo. Então, Galileu Galilei simboliza essa perspectiva, científica, matemática, astronômica, etc. Por outro lado, você tem o Leonardo da Vinci, que é um sujeito extremamente interessante, que, além de cientista, músico, etc., pintor, ele simboliza justamente essa concepção ampla de ciência que não se baseia apenas numa racionalidade científica, matemática, mas sim de uma ciência mais ampla, de uma ciência nascente, mais humanitária, no sentido de mais humana, por estudar a totalidade do ser humano. Vamos lembrar aí que Leonardo da Vinci era um sujeito que roubava corpos para estudá-los, para poder estudar a anatomia. Ele foi o sujeito que fez o primeiro desenho do útero feminino, a partir de corpos furtados. Enfim, uma curiosidade aqui também, a vida dele era bastante controvérsia, ele era bastante negado, ele não se assumia como de uma sexualidade apenas, e as pinturas dele é um pouco que refletem isso também. E vamos lembrar que ele é um dos grandes pintores das catedrais da cristandade desse momento. Então perceba como há uma abertura muito grande, ainda que a Inquisição ainda esteja ativa, e ainda esteja matando gente por discordar dela. Então aqui, apesar de haver, como fica a questão do outro? Apesar de haver ainda a Inquisição e a morte do outro, a eliminação do outro, há uma imposição desse outro de uma forma muito interessante, de forma que a cultura começa a se tornar muito mais ampla, muito mais viva, muito mais rica. É isso que queremos chamar a atenção aqui nesse vídeo. Portanto, o Renascimento seria um grande período de abertura cultural. Aqui você tem, como consequência de algumas reflexões de Tomás de Aquino, por exemplo, você tem um acolhimento de muitas ideias dos árabes, uma leitura mais ampla dos árabes, etc., que começam também a trazer influências outras, não só árabes, mas também influências africanas e de outros povos, uma tentativa de uma amplitude científica e cultural. Sem sombra de dúvidas, aqui também já se consolida um grande valor da modernidade, que é o antropocentrismo. Aqui, grande parte das reflexões estão ligadas à ideia de que não é mais Deus o centro do mundo, mas sim o homem, o ser humano, deve ser o centro do mundo, o novo centro do mundo. Esse ser humano, a partir da sua racionalidade, a partir do seu conhecimento, a partir dessa ciência ampla que nasce. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo sobre a modernidade. Espero que você esteja gostando. Se estiver, dá um clique aí, encurta esse vídeo, compartilhe e divulgue. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.